Ei, Rafa Eu vi cê falando o que os gringos fazem e o Rafa não pode Na internet falava e você tremeu ali seu comentário Falando que o som é uma bosta Eu juro o Maroqueu quis matar você Tentando colocar Fernando Clófio e os negros na moda Fazendo o mundo pros meus filhos mais foda Tornando o mundo pros preto o menor foda E cês já sabemos que essa porra é só droga Unindo os manos de Fatolini que é prova E se puxar meu fundamento é corre Eu entro em qualquer quebrada e aí estouro Falou de entrar suave num sobrecado E lá em CWB já toma falado Selecta manda um beat trap mocado Cês fala muito mas não sabe metade Se cês fizer igual eu faço o dobro Se cês fizer o dobro eu quadruplico Porque pra mim cês são invejoso CWB Guarulhos no Brasil inteiro No planeta inteiro eu vou tomar o universo inteiro Tá dado o recado Juntou com o Rafa só trap bolado Fiquei bolado acende o bolado Trap e King Crazy chapado Lendo seu comentário Te achei irmão otário Ficou em choque com o cheque do chefe Não blefe Ficou revoltado Ficou revoltado A gang não tem Zé Ruela Meu corre é perifa Game nas vielas Mano em euro dólar Enriquecer a família Nós impera Essas mina tão droga Tô chamando até de outubro Só que é Rafa Moreira Hot Vale Fit Young Thug O show tá pesadão Solta o purple drink Codeína pra mim Fica lentão E Guarulhos Codeco Fernando Tô tomando a falar Do que o show Segue bombando Uma explosão Me chamem de Azaf Hot Que é o crime Não crime Atrás do malote Não enrosque teu bigode Que é morte O lock Minha família Mas segura que um carro forte Deus tá no suporte CWB Guarulhos No Brasil inteiro No planeta inteiro Eu vou tomar Universo inteiro CWB Guarulhos No Brasil inteiro No planeta inteiro Eu vou tomar Universo inteiro Universo inteiro E burda Legenda por Sônia Ruberti